A Arquitetura Românica Chamo-me Mafalda Egas Urraca de Melo, sou bacharelada, licenciada, apaixonada pela arte e pela história. Please, atenção, a arquitetura românica não é uma arquitetura exclusivamente ligada à construção de edifícios religiosos, não. Ela também foi usada na construção de castelos, como o castelo de Ernoia, aqui em Solurico de Bastos, ao lado do talho do Serneira. Oh, eu sou-me muito bem, não sei cá, senhora. A peste negra. Eu vou só usar o meu PowerPoint. E este grande grito caracteriza-se pelo uso de cilhares, que são estes blocos de pedras perfeitos que compõem as paredes. E é também caracterizado pelo uso do arco de volta perfeita. Alto e para o bem. O que é que tu estás a fazer, afoito, Henrique? Tu só tens 14 anos, não te podes proclamar a ti próprio, cabaleiro. D. Afonso Henriquez, caninhável, pensativo, absurdo, que deixa cair sobre ele lágrimas. Mãe? Mãe? É disso que nós precisamos mesmo. Precisamos que as pessoas que se interessem por este património e que seja uma forma de divulgação. E o facto de ter uma encenação acaba por se tornar mais divertido e não tão monóquo. Eu gostei muito, por acaso, gostei. Olha, eu gostei muito do espetáculo. Acho que é um espetáculo para miúdos e para graúdos. É uma forma diferente de trazer a história às comunidades locais e aprender algo de novo. Eu próprio aprendi algo de novo e que sou aqui da região. Não conhecia a lenda associada aqui a Santa Maria de Sobretâmica. Mas na globalidade gostei muito do espetáculo e acho que os miúdos também. Não conhecia a lenda associada aqui.